Foi legal, ela transmite um sentimento muito bom, porque aí já vem a ideia dos conflitos e também com o aparelho ajuda várias pessoas a conseguir entender o espetáculo. O espetáculo é muito bom e eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa. Eu nunca tinha visto o espetáculo mudo, sem nenhum tipo de fala, nem nada. E eu gostei bastante.